Ele foi preso por trancar o pai idoso em um quarto e atirar fogo na casa. Bonzinho, viu? Leandro Gomes, vai. Um homem, identificado como Reinaldo dos Santos, de 43 anos, pegou o próprio pai, isso mesmo, o próprio pai, de 82 anos, já um idoso, e trancafiou, prendeu dentro de um quarto e ateou, meteu fogo na casa para tentar, assim, matar o pai, no dia de finados. E o pior de tudo, que segundo informações do vizinho que salvou a vítima, é que ele estava de braços cruzados, simplesmente olhando tudo, sem sequer ajudar o pai, que pedia por ajuda. Já o acusado foi levado à Unisp para esclarecimentos. Dessa vez foi uma ocorrência grave, é um senhor, um idoso, de 82 anos, estava na casa dele, o vizinho percebeu que estava vindo fumaça dessa residência, ele ouviu gritos de socorro, o vizinho foi até lá, arrombou a porta, percebeu que o idoso estava trancado em um quarto. Para surpresa de todos, o idoso relatou que quem colocou ele dentro do quarto foi o próprio filho, colocou ele no quarto e ateou o fogo. O idoso sofreu algumas queimaduras e foi encaminhado para a UPA, ficou sob cuidados médicos. Não sabemos o motivo, a motivação do filho ter feito isso com o pai. Ele ficou na porta da cozinha só observando as chamas do quarto e o pai gritando socorro. Como ele é dependente químico, pode ser que ele estava sob efeito entorpecente. Mas ele foi levado para a delegacia, foi encaminhado e foi flagranteado por tentativa de homicídio. Ele nega, ele fala que não foi ele, só que o que causou estranheza em todos foi que ele ficou só assistindo a cena, casa em chamas e o pai pedindo socorro. O corpo de bombeiros foi acionado pela linha 193. Imediatamente deslocamos duas viaturas e cinco bombeiros militares. Dois bombeiros militares realizaram atendimento pré-hospitalar à vítima, que já estava fora do local sinistrado. Apresentava algumas lesões por queimadura na parte do membro inferior esquerdo. reclamava de dores na região posterior da coxa, bem como na região próxima às nádegas. Enviamos também uma viatura de combate a incêndios, onde foi efetuado o combate às chamas, numa pilha de roupas, bem como numa geladeira que estava no interior da residência. Agora, Siqueira e o elenco aí do programa, fica a seguinte pergunta. Se ele faz isso com o próprio pai, o que ele faria com qualquer um de nós? Com imagens de Lari Figueira, Leandro Gomes, Paroleta, na sua mão. Bonzinho, né? A pergunta do repórter foi sensacional. Se ele faz isso com o pai dele, imagina com o teu. Ora!